A Argentina é um país que tem uma enorme tradição no automobilismo e também na Fórmula 1. Foi o primeiro país sul-americano a receber uma corrida na categoria ainda na década de 50, e fomentou grandes talentos como Juan Manuel Fangio, que foi pentacampeão mundial, e Carlos Heltman, que competiu até os últimos momentos contra Nelson Piquet, mas ficou com o vice-campeonato de 1981. Com indas e vendas, o circuito Oscar Galvez recebeu a Fórmula 1 durante os anos 70, 80 e 90. A partir da virada do século, a Argentina ficou mais focada no automobilismo local, que é muito forte, assim sumindo do mapa da principal categoria de automobilismo. O GPS Esquecidos de hoje vai relembrar os 25 anos que aconteceu a última corrida no País Hermano, em 12 de abril de 1998. Começa a partir de agora, mais um episódio de GPS Esquecidos! Para contextualizar vocês sobre como estava a Fórmula 1 naquele ano de 1998, uma temporada que eu tenho muito carinho e que eu gostaria de ter acompanhado ao vivo. Com 5 anos de idade, eu ainda não tinha despertado meu interesse pelo esporte, mas graças ao manual do Grand Prix 3 de mais de 150 páginas que eu comprei 3 anos depois, acabou que as equipes da época me chamaram muita atenção e é a partir dali que eu me inteirei sobre o automobilismo, sobre a Fórmula 1. Naquela época, a Williams começava o seu declínio. O primeiro carro da Williams que não foi projetado, não teve o envolvimento do Adrian Newell e foi um verdadeiro fracasso. Era um carro que ambos os pilotos Villeneuve e Hans Howard Frentzen reclamavam porque saía muito de traseira nas entradas de curva. A McLaren, hoje nem se comenta, mas naquela época ela era hegemônica, era conhecida como as flechas de prata. Eles marcaram 32 dos 32 pontos possíveis nas primeiras duas corridas. Naquela época também tinha uma briga da guerra de pneus entre Goody e Bridgestone. A equipe de Ron Dennis usava Bridgestone, enquanto a Ferrari corria atrás do prejuízo, calçava os pneus Goody. Eles trouxeram para a Argentina um novo composto de pneu que aparentemente surtiu efeito na classificação, com Schumacher largando em segundo lugar, 4 décimos atrás de David Coulter, que havia sido o pole position. É bem verdade que as características do circuito George Caragallese não favoreciam o carro de longo eixo da McLaren. Também somava-se ao fato que Mika Hakkinen detestava esse circuito, então com isso o líder do campeonato largava apenas em terceiro lugar. Dessa forma, o ritmo da equipe britânica não era tão avassaladora como se viu nas primeiras duas corridas, na Austrália e no Brasil. A Argentina tinha um piloto representante naquela época. Se chamava Esteban Tuero, que basicamente sustentava toda a equipe Minardi com seus inúmeros patrocinadores locais. Ele esperava brilhar naquele grande prêmio, uma vez que ele conhecia aquele circuito com a palma da sua mão. Talvez a palma da mão do piloto argentino estava tão suada que desapareceu o traçado naquele circuito, porque o que se viu na classificação, ele tomando um décimo do segundo do incrível e talentoso Shinji Nakano, que era o seu companheiro de equipe, estava largando na vigésima posição. Quanto aos representantes brasileiros, o Rubinho largava em décimo quarto lugar, Pedro Paulo Diniz em décimo oitavo lugar e Ricardo Rosset em vigésimo primeiro lugar. O GP era a estreia da nova marca d'água da Rede Globo. Sim, a partir de 96, as emissoras de TVs abertas brasileiras foram adotando marcas d'águas transparentes para tentar evitar a pirataria. A Globo foi a última a adotar essa medida. Além disso, o símbolo do ao vivo mudou. Até o GP Brasil era aquele logo azul com a bandeirada que era utilizado desde a década de 90. A partir do GP da Argentina entrou este logo vivo, que ficou assim até o ano de 2003, quando mudou de vivo para ao vivo. A largada não teve grandes incidentes. O Hakkinen conseguiu pular para a segunda posição logo de cara. Schumacher precisaria de um milagre para tentar acompanhar o ritmo da McLaren naquele instante da corrida. Com sucesso, Schumacher não deixou o Hakkinen fugir logo nas primeiras voltas, pressionando o piloto finlandês. Porém, o Hakkinen bobeou no Herping. E é com isso que Schumacher fez a sua ultrapassagem e assumiu a segunda posição. Lá no pelotão intermediário, o Alessia era um grande destaque, ganhando quatro posições, levando a Sauber para a zona de pontuação em sexto lugar. Enquanto isso, Schumacher estava muito nervoso e ansioso para assumir a ponta que coloca o carro por dentro e acaba rodando o Pulta. Se essa corrida tivesse acontecido, por exemplo, em 2022, vocês acreditariam que Schumacher teria sido punido por causa dessa manobra? Escreva aqui embaixo nos comentários. Eu, particularmente, acredito que sim, porque alguns comissários poderiam enxergar que Schumacher teria forçado muito a barra ali naquela curva. Porém, também, alguns comissários poderiam também enxergar que David Coulter poderia ter dado mais espaço ali no Herping. E não é só o Schumacher que estava com o ritmo avançador no início da prova, quando você pôde ver o Irvine apertando o Mikka Hakkinen, enquanto o Alessia herdava a quinta posição com a rodada de David Coulter. Coitado do piloto escocês, né? Ele agora tem que tirar uma distância de um dia em relação ao piloto da Sauber, que atacava a Williams de Villeneuve. E aí a corrida ficou morna em menos de 15 voltas e um brasileiro ficou fora do início da prova, que foi Pedro Paulo Diniz, porque ele teve problema no câmbio. Mas outro brasileiro que fez muito bonito no automobilismo naquele dia. Brasileiro o qual Dalvão Bueno sente muito orgulho. E aqui em Buenos Aires, na segunda etapa, também no turismo, no sul-americano de turismo, também deu o Brasil no pódio. A vitória foi do argentino Oscar La Rauri, o brasileiro Cacá Bueno foi o segundo colocado. E deu um show aqui, porque largou em último. Tinha pole position, foi obrigado a largar em último e chegou em segundo. Antes de estrear na Stock Car em 2002, Cacá Bueno, que era o filho do narrador que estava na Argentina cobrindo a Fórmula 1, chegou a competir no automobilismo argentino em busca de um desafio maior em sua carreira. Ele competiu a categoria sul-americana de super turismo em 1998. Conquistou um título e um vice-campeonato, migrando para a TC 2000 em 2001. Com a economia argentina em frangalhos, foi quando ele migrou para a Stock em 2002, conquistando cinco títulos na categoria. Enquanto o Schumacher abriu uma volta de vantagem para os seus vários pilotos, seu irmão Ralf Schumacher de Jordan viu o mundo ao contrário e teve o prazer de tomar a volta do seu irmão. Que clima deve ter sido aquele jantar naquele dia, né? Um pouco mais para frente, Ralf Schumacher decide sair do carro e experimentar o churrasco argentino mais cedo ao destruir a sua Jordan. Pois é, já sabemos de quem Mick Schumacher herdou o seu talento nas pistas. Colta desconta a desvantagem de 23 horas e 59 minutos em relação ao Alessi e se encontra preso sem ter por onde passar, porque o ciclo da Argentina é complicado para isso e também porque eles estavam limitados pelo desempenho da Williams de Villeneuve. Schumacher foi o primeiro a parar nos boxes na volta 26. As paradas nos boxes deram uma agitada na corrida, enquanto o Hackney, por exemplo, ele optou por esticar a sua janela nos boxes. Colta finalmente ataca a Villeneuve depois que o Alessi estava entre os dois e havia parado nos boxes. Antes de te contar um dos momentos mais bizonhos desta corrida, Não esqueça do like, se inscreva no canal Flágane para você não perder os demais episódios de GPs Esquecidos, Corrida dos Inscritos e também aproveite para se inscrever no nosso clube de membros. Sendo membro do canal, como as pessoas que vocês estão vendo nesse vídeo, você pode ter direito a acesso antecipado a esse episódio dos GPs Esquecidos, roteiros, grupo de WhatsApp, grupo de Telegram e participar da corrida dos membros que premia Gift Card aos inscritos todos os meses. E é super barato, o clube dos membros custa apenas R$ 4,99 por mês. Clique aqui embaixo e confira mais detalhes. E mais um recadinho, esta camisa do Flágane que vocês estão vendo aqui, que eu vou até me levantar para vocês darem uma olhada, um tecido de ótima qualidade, está disponível também lá no link que está aqui nesse vídeo no site da Collab, junto com outros produtos do canal, como celular, caderno, chinelo, caneca e muito mais. Mas confira aqui embaixo e presenteie os seus entes favoritos com o canal mais rápido da internet. Na volta 35, acontece um dos boxes mais enrolados da Fórmula 1. Uma cena icônica da Minardi se atrapalhando no boxe que ficou na história da categoria e que só seria superado pela Mercedes do Hamilton naquele trágico boxe do GP da Alemanha de 2019. O piloto argentino perdeu ali absurdos 40 segundos no boxe. Hackney vem sambando o carro, levando esses pneus, esticando a sua vida até 42 voltas quando ele finalmente fez a sua parada. Obviamente, ele perdeu a primeira posição, mas com pneus mais novos, ele talvez pudesse tentar chegar no alemão com pneus em melhores condições. Mas seria complicado, porque naquela altura da corrida, o Michael tinha mais de 10 segundos de vantagem em relação ao piloto da McLaren. Depois de todo mundo parar, a Lezy fica em quinto, considerando assim um destaque entre os pelotões intermediários porque ele largou lá de décimo, lembra? Só que ele fez duas paradas. Um indício que Schumacher poderia ter que parar de novo. Por isso, ele tentava de tudo para abrir cerca de 22 segundos para poder ainda voltar na primeira posição. Schumacher pega uma fila de retardatários que poderia atrapalhar nessa missão, então resolveu parar antes. E depois de um boxe perfeito de apenas 8 segundos, ele consegue voltar na frente com uma vantagem ainda de um carro para Mika Hakkinen. Villeneuve e Kulta, que estavam brigando durante toda a corrida, eles se tocaram e aí acabou se tornando um verdadeiro pesadelo para o piloto da McLaren porque ele estava vendo a vitória escapar pelas mãos. Enquanto o piloto não termina nem nos pontos, Hakkinen tem a dificuldade de tirar a vantagem de quase 4 segundos do Schumacher. No fim de corrida, o terceiro posto da Ferrari, para piorar, é ameaçado pela Benetton de Alex Hus. Briga que poderia ser a última do circuito da Argentina. Ele tentou, mas ele acabou tocando no Irvine. A formação do piloto da Benetton poderia ter custado muito caro. Porém, logo em seguida, aparece a imagem do Hus a frente do Irvine. Pois é, porque a TV Argentina dormiu. Acabou perdendo essa ultrapassagem. Só em imagem recuperada que podemos notar que Irvine escapou na primeira curva porque flitou os pneus. E é só assim mesmo que você consegue ultrapassar no circuito de Oscar Galvez. Só que o Rus foi barbeiro na mesma curva, acabou rodando algumas voltas depois, perdendo o pódio, porque ele se assustou com o retadatário, o Tora Takagi. Com isso, essa foi a última ultrapassagem daquele circuito. E para terminar com chave de ouro nessa corrida, o representante local, Esteban Tueiro, destruiu a sua Minardi no final da reta, depois de um longo boxe de 40 segundos. Schumacher passa reto da última curva também. Ou seja, a corrida começava a ficar completamente maluca. O trator retirando a Minardi normalmente, sem sequer uma bandeira amarela localizada ali perto. Apareceu depois por 10 frames uma próstata do Pani também abandonando a corrida. Na câmera do Coulter também você já notava algumas gotas d'água caindo por causa da chuva, quando ele estava escapando ali pela grama. Mas essa loteria toda, os demais errando, pelo menos David Coulter saiu da Argentina com pelo menos um ponto. E assim se encerra com chave de ouro a história da Argentina na Fórmula 1, com a 28ª das 91 vitórias de Michael Schumacher num GP que começou agitado. Um meio morno e uns pingos que bagunçou a corrida no final. O GP da Argentina, que estava previsto para o calendário de 99, foi cancelado no dia 25 de janeiro daquele ano, semanas antes do início daquela temporada. A FII espera que a China ocupasse o espaço vago, mas no final das contas, ficou com um gap de 5 semanas entre o GP da Austrália e o GP do Brasil daquele ano. Mas de qualquer forma, após 25 anos, se tornou mais um GP esquecido, e que se você quiser saber mais sobre o circuito de Oscar Galvez, já fiz um por dentro dos circuitos, alguns anos atrás, sobre esse autódromo, e também, você também pode recordar como foi a primeira corrida no circuito de Melbourne, na Austrália. Um grande abraço e até mais! Um grande abraço e até mais!